Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é 13 de outubro, dia da emancipação política de Viçosa e nós estamos aqui na cidade de Viçosa para fazer a cobertura do desfile pessoal Viçosa que está completando 193 anos e a gente vai mostrar detalhe por detalhe do desfile que começa aqui na Praça Apolinário Rebelo e vai até a Avenida Firmino Maia e as bandas fanfarras estão aqui se preparando para fazer aquele belíssimo desfile para você meu amigo e minha amiga apreciar assiste aí com a gente que você vai gostar Viçosa completando 193 anos vejam aqui a movimentação as bandas fanfarras se preparando e a gente vai mostrar aqui para vocês o movimento das pessoas nesse momento acompanha aí com a gente vejam aqui Viçosa Lagoas, 13 de outubro dia da emancipação política e a gente está aqui mostrando para vocês detalhe por detalhe a gente vai mostrar o que vai acontecer nesse belíssimo desfile dos meus amigos e minhas amigas daqui a pouco eu volto mostrando para vocês um grande abraço um grande abraço um grande abraço Me manda um pé no ar, não tenho Pa, pa, lê, pa, lê, pa, pa, lê, da, uou Pa, pa, lê, da, uou Pa, pa, lê, da, uou Já? Seja tá pronto já. Aplausos O que é isso? 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 A Bissosa que vem crescendo e sorrindo desde janeiro de 2021, FGN. Olha, Júnior, muito bem. Uma bela banda viu, Júnior? Uma bela banda de Chapredo. Nós queremos parabenizar aqui o prefeito município, a Secretária de Educação e Cultura, que tem feito o prazer de enviá-la essa banda para apresentar esse evento tão marcante da nossa emancipação política, Júnior. Uma bela banda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu vou dar um beijo nela. Um beijo de maluco pra neguinha que é só minha amor. E eu vou dar um beijo nela. Pra bater no coração. Pra olhar no seu olhar. Pra pegar, pegar na sua mão. O meu amor. O meu beijo de beija. E eu vou dar um beijo nela. Um beijo de maluco pra neguinha que é só minha amor. E eu vou dar um beijo nela. Do ver o suco. Eu vou dar um beijo nela. Eu vou dar um beijo nela. E nos rios, nos rios, nos sabores Nas cores da janela, cores da favela, tudo nela E eu, eu vou dar um beijo nela Um beijo de maluco pra neguinha que só minha E eu, eu vou dar um beijo nela Do rio do açúcar Balança, minha vara, pra cima Rundarapapá Rundarapapitia padidu Rundarapapitia padidu Agradecer também, meu parceiro Sandro Boca Esse paletão top, amiga, gente, meu parceiro Obrigado, meu irmão Rundarapapapitia padidu Rundarapapapitia padidu Obrigado, banda afro da Viçosa Parabéns por essa apresentação Pra olhar no seu lugar, no seu lugar Pra pegar, pegar na sua mão Rundarapapitia padidu Rundarapapitia padidu Rundarapapitia padidu Vou te beijar Vou te beijar Vou te beijar Rundarapapitia padidu 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 Música 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 Parabéns mais uma vez pela brilhante apresentação, salva de palmas É a nossa banda de panfá orgulho para todo o estado de Alagoas, belíssima coreografia Música Música Que brilhante apresentação, Efigênio, muito, muito bonita E com você, meu amigo Olha, Júnior, sem dúvida, essa banda, como falamos anteriormente, tem dado show onde passa E, indiscutivelmente, deveria se fechar com chave de um Música 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 É o show de cultura, meu amigo Júnior Bahia, é o show de cultura Na Avenida do Filho de Maia Música 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 Onde estão os santos vindo da língua? Onde estão os santos? 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 Onde estão os santos?